Música Salve galera do canal, tamo de volta Zé Augusto na área com mais um vídeo aqui no Knockout Mais um vídeo aqui com notícias, então já deixa o like, também se inscreve aqui no canal Nesse vídeo a gente vai falar aqui de 3 assuntos O primeiro assunto que eu quero comentar no vídeo é sobre esses dois caras aí Ilia Topuria e também o Pad Pimblett, os dois estarão em ação neste final de semana No UFC que vai rolar na Inglaterra e eles não vão lutar um contra o outro Cada um vai enfrentar um oponente diferente, mas rolou uma briga entre esses dois nos bastidores do UFC Londres Eu vou colocar o videozinho aí na tela pra vocês, onde a gente pode ver ali o Ilia Topuria passando O Pad Pimblett jogando alguma coisa em cima dele e aí o Topuria acaba partindo ali pro soco realmente Os dois foram separados e aí aquela turma do deixa disso acabou tirando dali o Topuria Então o Topuria até foi lá, fez uma publicação nas redes sociais explicando um pouquinho aí do motivo dessa confusão Ele acabou escrevendo assim e depois apagou a publicação, abre aspas Eu te avisei, é isso que acontece quando você desrespeita a mim e ao meu país Você me viu, quis me cumprimentar porque se cagou nas calças Você deveria agradecer ao meu time porque se não fosse por eles ter me segurado eu teria arrancado a sua cabeça Isso não é Twitter, fecha aspas, foi o que escreveu aqui então o Ilia Topuria Essa publicação, esse videozinho foi deletado das redes sociais aqui do Topuria Então tiveram aí essa desavença, tiveram essa confusão aí esses dois lutadores O Topuria aqui é um bom lutador, teve azar algumas lutas canceladas E o Pad Pimblett que chegou agora no UFC vai fazer a sua segunda luta É bem favorito na luta contra o Vargas neste fim de semana Então vamos aguardar pra ver, eles são de categorias diferentes O Topuria é peso pena, o Pimblett é peso leve Quem sabe no futuro os dois não acertam essa treta aí dentro do octógono Mudando de assunto, vamos falar um pouco desse cara, Daniel Cornier O Cornier acabou comentando um pouco sobre o desafio do Alex Poitain Pra quem não viu, o Poitain venceu a sua luta contra o Bruno Blindado no último fim de semana Quando ele foi pra entrevista, ele acabou desafiando esse cara Gerard Canoneer foi quem o Poitain desafiou Eu lembro que após a luta eu até falei aqui no canal que eu não curti tanto esse desafio Por conta de que o Canoneer ele praticamente tem a luta casada contra o Adesanya agora para o mês de junho Então seria muito difícil do Canoneer falar assim Não, eu não vou lutar com o Adesanya pelo Cinturão Porque eu quero enfrentar o Poitain que é uma bucha de canhão e tá lá atrás no ranking Então não faria muito sentido por parte do Canoneer aceitar esse desafio E o Daniel Cornier vendo esse desafio do brasileiro Ele acabou comentando um pouco sobre essa situação Olha só o que o Cornier falou no programa DC e RC Abre aspas Ele desafiar o Gerard Canoneer que vai lutar pelo título É tipo o que você está fazendo Quer dizer, lute com alguém do top 15 ou top 10 Eu sei que você pode sonhar alto Mas o sonho é alguém ranqueado A credibilidade vem para as vitórias em cima do Adesanya no kickboxing E ele está tentando encontrar um caminho mais curto para chegar onde acredita que é o seu lugar Mas fala sério Temos que ser realistas de como fazemos nossas trajetórias pelo ranking do UFC Fecha aspas Foi o que comentou aqui então o Daniel Cornier Que acabou dando uma debochada então desse desafio do Poitain Eu nessa aqui sou obrigado a concordar com o Cornier Realmente eu acho que ele sonhou alto demais tentar pegar o número 2 hoje ali do ranking Que é o Canoneer O Canoneer vai disputar o cinturão Então eu acho que o Poitain Se ele desafiasse por exemplo o Borrachinha Desafiasse o Jack Harrison, o Raya Howe O próprio Darren Choo Que foi a luta que eu sugeri aqui no Lutas a Casar Não seria tão absurdo Não seria tão absurdo Porque o Poitain tem muita hype em cima dele O próprio Dana White Falou numa entrevista recente lá no podcast Onde estava o Logan Paul Que o Poitain é um dos caras que ele mais acredita Que podem chegar ali no topo dessa categoria Para poder enfrentar o Israel Adesanya Então tem muita gente colocando as fichas De que o Poitain vai um dia disputar o cinturão Então logo na sua segunda luta Desafiar o cara que está marcado para enfrentar o campeão Realmente não foi o melhor desafio Mas eu acho que talvez Foi um calor ali do momento O Poitain vai repensar Tenho certeza que ele vai encontrar um outro oponente Para ele enfrentar Mas enfim, deixe a opinião de vocês aqui embaixo Qual seria uma boa luta agora para o Alex Poitain E para encerrar o vídeo O José Aldo O Aldo participou do programa T Noite do SBT Onde ele falou sobre aquele desafio do Popó O Popó acabou fazendo aquela luta lá com o Anderson Nunes Onde no final acabou o empate Mas todo mundo viu que o Popó foi melhor do que o Anderson Nunes E após aquela luta O Popó acabou desafiando o José Aldo Na época O Aldo não tinha falado muitas coisas Mas nessa entrevista ao SBT Ele acabou falando mais sobre esse desafio do Popó Ele acabou lançando o seguinte Batendo velho é foda Eu tô no pornativa, né? O cara já tá velho, aposentado, barrigudo Pô, não conseguiu não coltear nenhum índice, cara Porra Sacanagem, meu irmão Não, se botar a imagem aí O cara tentou mesmo batendo forte para ficar no índice com mediante O cara nunca deu um suco E porra, meu irmão Oito rounds, sei lá quantos rounds foi A gente tá na ponta dos cascos brigando com os melhores do mundo O maior evento do mundo Porra, o cara é porra, burro Não, e sem contar de casar um peso, né? Tipo, porra, eu lutar com o Diguinho, tá entendendo? O Diguinho, pra quem não conhece Trabalha lá nesse programa aí do SBT É esse cara que tá aparecendo a imagem Então o Aldo meio que deu uma debochada também Aqui desse desafio do Popó E assim, cara Seria uma luta legal Com certeza seria Eu acho que o José Aldo Com certeza, se ele não tivesse um contrato com o UFC Ele iria tentar fazer aí esse caça-niques Essa luta do dinheiro contra o Popó É uma luta que venderia bem, com certeza Renderia uma boa grana pros dois Só que o Aldo hoje Ele é top 5 da categoria dos galos Está uma vitória de disputar o cinturão Então, pra ele não faz muito sentido Agora ficar fazendo uma luta dessa Tentar enfrentar o Popó Então, não faz sentido realmente pra ele Acho que dessa vez aqui Ele até tá correto no que ele falou aqui Porém, falar que o Popó ali tá velho Tá barrigula Aí já não é tão legal, né, cara? O Popó mostrou Nessa luta aí com o Anderson Nunes Que ainda tem ali algumas coisas no seu jogo Que poderia sim fazer uma luta legal contra o Aldo, cara Não achei que o Popó estava barrigudo Achei que ele estava realmente ali em forma Não nocautear o Anderson Nunes Na minha opinião ali O Popó não quis nocautear Se ele quisesse nocautear Teria sim nocauteado Acho que o Popó deu uma segurada E assim, vamos aguardar Vamos aguardar o futuro A gente não sabe quantas lutas o Aldo tem no contrato Quanto tempo ele vai ficar no UFC Mas no momento que ele sair do UFC Se o Popó fizer esse desafio Eu acho que o Aldo vai topar Mas enfim Comente as notícias do vídeo de hoje aqui embaixo Deixa o like aí pra ajudar o canal Se inscreve Eu volto logo mais com outro vídeo Um grande abraço Até a próxima Tchau, tchau E fui